Boa noite internauta ligado aqui no portal da RedeTV Hoje o nosso convidado é especialíssimo, não é jogador, não é ex-árbitro É o Wagner Ribeiro, agente empresário de jogadores de futebol Que tem muitos seguidores no Twitter, no Facebook E hoje vai dar pra conversar com os internautas Boa noite, tudo bem Wagner? Muito obrigado pela participação Você que acabou de participar do RedeTV Esporte Um espaço aberto aí bacana pra você conversar com seus fãs Muito obrigado Wagner, fala um pouquinho Primeiro que eu até estava comentando com você A diferença entre empresário e agente de futebol E também procurador, você explicou, né? Que muita gente tem essa dúvida Na verdade são três coisas completamente diferentes O empresário é aquele que tem uma empresa que tem CNPJ Se torna um empresário de futebol O agente é aquele que é denunciado pela CBF e pela FIFA Que é o seu caso Que é o meu caso E o procurador é aquele que tem uma procuração feita em cartório Onde o jogador dá todos os direitos pra ele cuidar da carreira Ele pode representar ele Então aqui no Brasil se fez a mistura Eu, na verdade, eu sou os três Eu tenho procuração porque eu preciso ter algumas procurações Pra falar em nome do jogador Sou empresário porque tenho uma empresa E sou agente porque eu sou presenciado Bacana E como você iniciou a sua carreira no universo do futebol como empresário? Com França em 1996 Quando eu trouxe o França do 15 de Jaú para o São Paulo E como você entrou? Entrou no 15 de Jaú ali no universo pra começar? Na verdade o 15 de Jaú era um clube pequeno que queria subir Nós, um grupo de amigos, nós fizemos uma parceria que o prefeito de Jaú politicamente precisava disso Nós entramos pra ajudar o 15 a subir Olha que bacana E você mora... era do interior? Não, eu morava em São Paulo Morava em São Paulo Temos a primeira participação, Wagner, do Edinaldo Pereira De quais jogadores você é empresário hoje? Ele te manda um abraço Ele que é de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Olha, hoje eu tenho os jogadores mais importantes, eu vou dizer alguns nomes Além do Neymar, do Lucas, o próprio Guilherme que agora foi pro Corinthians O Newton do Vasco, o Lulinha E tem muitos jogadores aí que estão, por exemplo Jogadores que não estão em evidência e logo estarão na base O Alif do Corinthians O Gabigol que joga no Santos O Alif do Bueno Temos o Denisinho, que foi pro Corinthians agora, um garoto aí que é uma revelação E outros tantos Se eu for começar a dizer nomes aqui, eu vou me esquecer de muitos Ou seja, os dois principais jogadores do país, Lucas e Neymar, né? O Lucas que inclusive agora foi vendido para o Paris Saint-Germain Vai só no começo do ano que vem Fala um pouquinho dessa transferência para o Lucas A gente sabe que o Manchester United também estava em cima para levar o Lucas, né? O Lucas estava praticamente vendido ao Manchester, né? Quando o Leonardo entrou na conversa e nós abortamos Você já estava até em Londres, né? Eu estava indo para a Manchester Indo para Londres e Manchester Quando o Leonardo pediu para que eu fosse a Paris E eu fui para Paris e acertei E o advogado de São Paulo, que já estava em Manchester Foi para Paris e nós fizemos lá um trabalho Que falamos com o Lucas e mudamos todo o foco da negociação E como iniciou então essa transação? Porque inicialmente o projeto era para ele ficar até 2014 Você mesmo tinha mencionado isso, né? Teria o interesse de ambas as partes Não, a partir do momento que houve a proposta do Manchester O São Paulo aceitou O Lucas já colocou que a cabeça dele tinha que mudar Para que ele fosse para um clube de ponta da Europa Disputar Champions E o Manchester era um grande clube Isso então mexeu com a cabeça do garoto Eu lembro que anteriormente você tinha falado alguma coisa sobre O Lucas é uma Ferrari mal dirigida Na época do São Paulo, né? Como foi essa história? Não, porque o Leão Muitas vezes o Leão Teve um jogo contra a portuguesa O Lucas foi pegar a bola Partiu para cima e perdeu a bola O Leão queria que ele tocasse E isso o Leão fez uma crítica pública ao Lucas E eu na condição de agente do jogador De defender os interesses dele Me senti na obrigação de defender o Lucas publicamente Quando eu disse pelo Twitter Que o Lucas era uma Ferrari mal dirigida Porque não poderia o Lucas deixar de fazer aquilo Que lhe é as suas principais características Por exemplo, o drible, a velocidade Estilo de jogo Estilo de jogo Como é que ele podia tocar a bola? E aí ficamos, o Leão se sentiu ofendido Depois o Lucas voltou a jogar contra o Santos O São Paulo ganhou de 3x2 O Lucas marcou um gol Foi o melhor jogador em campo Aí o treinador na época disse Que ele tinha entrado na autoescola Para aprender a dirigir Ferrari Eu entendo Foi melhor assim E você, no caso Conversa com os jogadores sobre isso Por exemplo Você fala para o jogador Não mude seu estilo Continue assim Não escute a torcida Na verdade Não tem como você Mudar o estilo do jogador Porque Eu não cuido da parte técnica dele de campo Eu cuido da parte contratual De marketing Não posso cuidar de uma área que eu não Que eu vou evitar o choque Com diretores Com técnicos Agora Eu sou torcedor de futebol E eu como todos Como 180 milhões de brasileiros Eu entendo de futebol Sim Sou um treinador É verdade Entre aspas Então Eu digo Muitas vezes eu falo para o Lucas Pô, você foi bem aqui Você não foi bem ali Para o Neymar Tudo A gente brinca muito Isso é uma questão de De Afinidade que você tem Com o ser humano Do outro lado Que é um que sempre é um garoto E eu tenho a minha experiência E eu sempre faço valer isso Qual time você torce? Você falou agora que é torcedor Pelo São Paulo Pelo São Paulo, é? Temos outra participação Wagner Do Cidinho Você acha que devido As fracas atuações Da seleção O Neymar pode Ficar desvalorizado? Olha O Neymar voltou Das Olimpíadas Ele fez Três jogos Contra a Suécia Lá Depois dois jogos No Brasil Pelo Santos Ele arrebentou Nos três jogos Mudou a cara O Neymar Na seleção Ele não foi mal A seleção foi mal Porque a seleção Desculpe A medalha de prata Para nós Não valeu nada Nós queríamos a de ouro Nós nunca ganhamos a de ouro Seria o máximo Então Quem são os culpados De não ter trazido isso? Não existe um culpado só Existem vários Eu particularmente Eu acho que O Mano Menezes Escalou mal A seleção Naquele jogo da final O Alexandre Não poderia ter entrado Não poderia ter entrado Com o Lucas Ou até com o Hulk Mas nunca com o Alexandre Jogando por ali na esquerda Mas Como torcedor Eu estou falando Sim E eu penso assim O O O O Neymar Não tem um 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 limite O Neymar Ele é um jogador Totalmente fora Hoje no mundo Como o Neymar Você pode falar Que são três O Messi O Cristiano Ronaldo E ele São jogadores Totalmente fora da realidade Do padrão normal Temos uma participação bacana Também do Jonas Como um agente Pode preservar a imagem De um jogador Você falou que não se mete Então na parte técnica Tática De como o cara joga Mas Você dá orientações Para ele não Dirigir alcoolizado Igual acontece com alguns jogadores Orientações desse tipo Ora O Jonas Realmente Nós damos todos os conceitos Só que conceito Não se dá Você tem que entender Explicar para o jogador Que ele tem Que Fazer algumas coisas Que no passado Ele não pode repetir Os erros do passado De algum jogador Ou jogador atual Então você cita exemplos Eu sempre cito como exemplos O 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 Outro Tibista Que falava Eu vou ser o primeiro Eu vou ser o número um do mundo Eu vou ser o FIFA player Ele tinha 16 anos E me falou isso Uma coisa assustadora Depois veio o outro jogador Que também sempre passou isso O França Falava para mim Que ele ia fazer o número De estremecer E fez estremecer Marcando gols pelo São Paulo O Robinho dizia Que Que a Vila do Miro Era o seu palco Que ele ia dar show Hoje Ia lá e dava show Então essa imagem de jogador Que ele passa O que eu tento dizer para ele Que esses são os exemplos bons Quais são os exemplos ruins Nós temos aí jogadores Que Que vão para a noitada Que bebem Jogadores que Muitas vezes Excedem aí Na No corpo a corpo Do dia a dia Com torcedores Porque o torcedor é muito importante E tem que tratar bem Nós falamos dessas coisas Que Que a experiência Nos trouxe E eu faço isso com o maior carinho Para os meninos E quais são as maiores dificuldades Para o agente Que geralmente você pega Um jogador novo Ele começa a ganhar muito dinheiro Como é difícil Para Qual a maior dificuldade Para você segurar ali Essa empolgação Olha Eu sempre digo Que o dinheiro é consequência Do trabalho Ele vai ter muita dificuldade Quando começam as pressões Familiares É muito difícil Um jogador Que está começando Ele se torna O alvo O arrimo de família De todos Desde os avós Os pais Os irmãos Os tios Os primos Até o cachorrinho Mais distante E se houver Se houver Essa carga Sobre o atleta Ele vai render Muito pouco Porque ninguém joga Ou trabalha Sob pressão Imagina a pressão Que é o jogador de futebol Do clube Da torcida E até a pressão familiar Eu sempre deixo eles leves Para que eles possam jogar futebol E digo Você vai ficar rico Você vai ajudar Todo mundo da sua família Mas quando você entra em campo Você tem que entrar leve As coisas são naturais Se você forçar Você não vai se realizar Profissionalmente E não vai ganhar dinheiro E vai ser um jogador comum Que talvez nem chegue ainda Em um grande clube Falando ainda sobre o Neymar Tem a participação do Paulo Boa noite Wagner Gostaria de saber A sua opinião Se o Neymar Vai mesmo ficar Até a Copa de 2014 Pergunta do Paulo Ô Paulo Ele vai ficar Até a Copa de 2014 É certeza Tanto é que foi antecipado Um ano O contrato dele Com o Santos Que era 2015 Para 2014 Para que ele fique E é certeza Eu te garanto isso